não tô vendo o picão eu preciso fazer me falar que eu preciso configurar alguma coisa até que dá mas o rapa do Harry Potter e o RPG você tem que saber qual que vai ser a armadura certa por exemplo o meu Deus meu Deus meu querido Jerry Cris 21 meses e eu vi aqui Deus não deixaria muito seu salve obrigado Jerry Cris 21 meses um salve para o seu amigo Jalinha erra a se ferrar cara sabe de que 21 meses mandando uma dessa cara porra Jalinho o que mano Opa Opa e calma já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela Boa tarde ai porque eu mudei não me ficar cacado e vi que por um ai isso do oeste quero dizer que a Ferrari essa semana vai ser dura porque com aquele motor e F para tentar isso estou com duas skins a imperatriz e a W PNR será que consegue me ajudar fazendo algum tipo de rifa se tem gente velho meu deus do céu velho mano não é que nem caiu caiu um pouco a pressão se pá velho caiu um pouco o rolê aqui eu falei mano kkkk kkk kkk tá querendo matar nossa velho Sabara infelizmente eu vou ter que te explicar um pouco sobre a vida não é nem sobre a Fórmula 1 não eu vou te explicar o que que é essa treta aí tá a parada é o seguinte pensa que a Fórmula 1 é a terceira série sim o Max Verstappen é o menino debochado de rua e o Hamilton é o garoto que faz cara até desde que tem três anos o Verstappen tirou uma com o Hamilton mas o Hamilton sabe que se o pau for comer não tem conversa entendeu então ele deixa porque quando for a Vera mesmo cara meu deus eu nunca vi uma analogia tão perfeita nessa live velho sério mano eu preciso jogar um love com esses e aí tá jogando Valorante ó que eu vou te reviver ó eu duvido as pessoas né que incrível né eu te duvido a você e tem gente pergunta se o japonês se o que é esse beija bem eita o japonês já que você já vai perder porra porra vai atrasar não vai atrasar é vazou Zeb na Imperial mas acabou de anunciar o Zeb na peito cara não é possível cara é lamentável tirando o eu melhor jogador que tá nesse hotel é hoje o Osí que é aqui ó quem não sabe quem é é o cadeira né sacanagem né 40 jogador brasileiro tu me falou assim velho vai se lascar rapaz com todo o respeito que eu tenho a você Melhor jogador do evento Nesse hotel tirando Você Tô falando ruim Mas principalmente seja boa Em costas de coach De um jeito mais percentual do que merece Tu tá maluco Também não vou dar p*** de play nenhum Vou passar a D e vou pegar água Tô falando bagulho, tá mandando dar o play Vê a p*** do vídeo no YouTube Caramba Caraca Levei a exposé de algo muito grave Que vai sujar toda a minha reputação Se eu continuar aqui Pois foi exposto o tamanho do meu pênis E ela é colossa Ah cara, foi exposto o banho Que você vai tomar também, né? E eu aqui trocando uma ideia aqui, velho E eu aqui trocando uma ideia E o camelo por 50 Coisa linda Coisa linda Eu quero ver tu desenrola agora Agora eu quero ver Não liga pra essas coisas É de cancelamento Não, não sei Mas se ele foi Supondo que ele não tenha sido mordido Que é a pior dos cenários Já morreu Morreu? O cara vai morrer Vou pronto, vou pronto, galera Vamos na noite de pé A carinha dele Tá com os dois Preciso do Pantera Preciso do Pantera pra fazer isso Que que é isso? Vamos voltar pra cá Que deselegante Totalmente deselegante Salve Apocão No Major do Rio Vamos fazer aquele esquenta maroto Não vejo a hora De poder encontrar Toda a tribo E você também Pra tomarmos mais juntos Tomarmos uma banheta Bem juntinhos Cara, eu faria com o maior escoço Pegar a sua opção Do seu nome, velho Muito triste Mas se você tiver ela no Rio Eu não vou tomar nem um copo d'água Com você, velho Aqui, ó Vai em cima Um dois, um dois aqui, Gabriel Um dois, um dois Passei, meu tio Tô chegando na segunda Passei Fiz 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 Eu fiz Eu fiz Caralho Eu fiz Caralho 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 Vai para a galera, porcão Vai para a galera Os homens que não sobram Você vai Agora se vai Vale aí, porcão Vale aí Caralho É isso A gente virou prata Prata G É isso, né O que a gente faz agora E agora chora Vou ver se faz clã final Na minha opinião E olha, seria uma final legal Entregaria entretenimento Cara, entregaria entretenimento Para você, né Entregaria entretenimento Se for para você Cole e Faze Clã Ainda bota Faze Clã Para querer parecer Que está falando sério Ah, cara Vai dormir São quatro da tarde já, velho Os caras É brincadeira, cara Eu ainda estou fazendo O jogo da Cole Dando mó moral Para a Cole E os caras me veem Que a Cole Vai chegar na final Do Major, cara É inacreditável Isso, cara Olha o cara Ah, poca Eu acho que a final Do Major Vai ser Cole E Faze Clã E inclusive Seria um ótimo Entretenimento Ah, cara Por favor, vai Uma miragem Bem tranquila Tranquila, né Tranquilo Tranquilo Um passeio, cara Um passeio Bem controlado, velho Um passeio, um bocão Por que que tem esse meme Do que passeio? Alguém pode me ensinar? Porque várias vezes eu falo Um passeio aqui na live E os caras vêm escrevendo Na meu chat Que passeio? Eu falo Passeio? O que que tá tendo? E aí eu já vi que é meme Porque tem hora Que é vários caras Escrevendo, tá ligado? Eu não sei Será que a gente Fala pra ele, garotinho? Pô, pelo amor de Deus Porque eu gosto muito De falar essa palavra Muito, velho Então eu vou falar Passeio Aí você vai falar Que passeio? Tá Isso aqui é um passeio Apocão Que passeio? Passeio Passeio a bingola Na sua cara Ah, vai se ferrar PC6 A8 Estamos aí Que beleza, hein, velho Nesse passeio Com o Apocão Cara, sério Tô até caindo um pouco De lágrima De tão Cara, que Que coisa ridícula, velho Agora, né, velho É foda, velho Como tu quebrou esse cano aí Apocão? Que cano? Que cano? Ah, cara, vai Vamos se lascar, velho Vamos pro segundo mapa, velho Que sempre eu deixo claro Quando você é perto Buscando um futuro Melhor pra fome Buscando um futuro Melhor pra minha vida Visando sempre desviado As amadilhas E se um dia der errado Eu acho um açaí Novo ano Outra chance De fazer melhor De fazer valer a pena Os pingo disso Feliz em dizer Que não me sinto só E que...